Beleza, aqui é o Wensos e não mais um vídeo pra vocês e galera, vim falar a respeito do meu novo time, o Siberian Game Que era a Hope da vida aí, só que a gente resolveu mudar o nome E meio que assim, a gente contém line gringa e BR Meio que assim, galera A gente tá montando um time, a gente vai fazer a camiseta do time Tipo, camiseta linda, estampa branca Não, quer dizer, branca Azul Com a estampa de um Husky Siberiano ou algum bicho da Siberia Galera, caso alguém queira entrar no clã Fazer teste Me adiciona Espantogeiro, YT Ou a minha Epic que eu vou deixar na descrição Talvez a Epic não deixe porque é muito difícil Eu vou deixar a Epic do Levi porque ele manda me adicionar E eu deixo na descrição E quem quiser entrar, é melhor Tipo assim, também tem a parte dos vídeos Fazer pelos vídeos Sabe Se você quiser fazer vídeos e marcar a gente É fácil Aí dá pra gente ver melhor a habilidade Aí a gente vai vendo assim A gente vai contatando Se a gente fizer uma resposta Ó A gente vai criar o canal do YouTube desse time Se a gente fizer uma resposta com dois olhinhos É porque a gente tá interessado Se a gente não fizer nada Tipo assim Tipo assim Se a gente tiver o símbolo vermelho Ou talvez não Não só falar alguma coisa Tipo melhor ir aí Que talvez a gente possa Assim que eu não sei o cuzão É claro Porque porra Tipo assim São nos comentários Que eu vou deixar Tá ligado E isso galera Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Ah E eu tava falando também Dos preços das camisas Assim Se a gente for vender as camisas Pra outras pessoas Que tem como Essa possibilidade A gente vai meio que Vender pra um preço Ou de 30 reais 15 a 20 Ou 25 E é isso Quem É tipo assim Quando eu tiver um negócio de membro no canal A camisa ainda vai tá vendo Aí eu vou fazer tipo um desconto Pra quem tá É membro do canal Quando tiver esse negócio de membro Quando eu tiver Eu vou fazer assim Tipo vai virar Eu vou botar 10 reais A camisa Pra quem for comprar E quem for comprar em dólar Sai mais barato Porque Eu acho que 30 dá Uns 16 dólares Então a gente vai botar assim A camisa por 16 dólares Não vai ter menor Porque senão vai Não vai ter uma menor Uma baixa de preço E no BR vai ser isso A gente tá pensando Entre Entre botar 25 Sabe 25 25 reais É um preço bom Ajuda todo mundo É bem baratinho Até Sei que não é muito barato Mas é isso E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like Compartile E é isso Pra quem quiser entrar aí Ó É só fazer esses passos aí E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Fui